Vou mostrar um mule pra vocês, uma flat que é maravilhosa, da nossa coleção própria. Gente, camel com essa malha aqui, ó, toda em cristais. Gente, olha que linda. E olha como fica legal com jeans. Eu adoro mule pela praticidade. Ó, deixa eu tirar pra mostrar bem pra vocês. Ela tem esse saltinho que acaba sendo mais confortável, então não é tão flatzinha a cor dela. Olha os cristais no mesmo tom da mule, solado e emborrachado. E olha como fica no pé. Ela fica aqui, ó, um pouco mais cavadinha, que é bem estilo europeu. Ó, gente, muito leve. É aquele mule ultra chique.